Lavando roupa no tanque O ano inteiro faça sol ou faça chuva só pensando em fevereiro E quando chega o carnaval ela esquece tudo na avenida Se arrastando vai brincando rindo dessa vida Pois da vida só se leva o que a gente faz Não adianta mais pensar e nem parar a vida não espera Quem desiste de lutar logo se desespera E se entrega ao sofrimento que esta vida traz Não adianta mais pensar e nem parar a vida não espera Quem desiste de lutar logo se desespera E se entrega ao sofrimento que esta vida traz Lavando roupa no tanque ela ganha vida O sobe e desce do tanque ela leva a vida Ela trabalha o mês inteiro faça sol ou faça chuva pra ganhar pouco dinheiro E quando chega o fim do dia ela pensa na vida E quando chega o fim do dia está tão doída Ela trabalha o ano inteiro faça sol ou faça chuva só pensando em fevereiro Mas quando chega o carnaval ela esquece tudo na avenida Se arrastando vai brincando rindo dessa vida Pois da vida só se leva o que a gente faz Não adianta mais pensar e nem parar a vida não espera Quem desiste de lutar logo se desespera E se entrega ao sofrimento que esta vida traz Não adianta parar pensar a vida não espera Quem desiste de lutar logo se desespera E se entrega ao sofrimento que esta vida traz